Umas Palavras Você está lançando um disco chamado Adriana Partim Pim. Quer dizer, não é nem bem chamado, você está assumindo um novo nome nesse disco. Então eu queria que você contasse qual é a proposta desse disco, como é que foi essa ideia de mudar de nome para esse disco e muda de cara também. Conta um pouquinho, por favor. Esse disco, a primeira vez que eu lembro de ter tido uma ideia de fazer um disco para criança, não de ter tido a ideia, mas de ter pensado concretamente, eu vou fazer em algum momento, eu vou fazer. Foi em 94, são 10 anos de trabalho, de pensamento sobre esse disco. Então em 99 eu tinha um repertório, comecei a gravar. E essa primeira ideia sempre foi de abrir uma possibilidade na minha vida para fazer discos infantis. Não era um projeto, não era esse que eu estou lançando agora, para mim é como se fosse o volume 1. É uma linha. É uma linha. Então a coisa do heterônimo ajuda a viabilizar isso. Sempre que eu fizer discos como a Adriana Partim Pinha, eles serão mais ou menos dentro dessa característica que eles têm. Vão ser mais, não sei, mais barulhentos, mais engraçados, mais lúdicos, mas não sei. Era uma ideia disso e a coisa do heterônimo foi acontecendo durante o projeto, não nasceu daí. Nasceu na ideia de fazer disco infantil, de música para criança, que eu acho que é um pouco... Música para criança é um território meio vago, meio indefinido, onde eu acho que cabe quase qualquer coisa e isso é bom em vez de ser mal. A produção do disco tem a seguinte senha para todas as pessoas, é um disco para criança. Mesmo que ele não seja exatamente, que ele não deseja ser um disco só para crianças, porque eu acho que determinar o público é chato, não tenho vontade de dizer que a minha música é para pretos, é para pobres, é para crianças, é para gays, eu não gosto disso. Então eu não gosto de dizer que meu disco é para crianças, mas quando eu dizia isso para os músicos, todo mundo tocava de um jeito muito mais engraçado, mais leve, mais humorado. E eu acho que a recepção do disco, dizer que é um disco para crianças, abre o coração das pessoas para ouvi-lo de uma forma que se eu não dissesse, se eu não propusesse isso, a recepção pudesse ser diferente. Essa é a coisa mais bacana. É um truque que eu vou usar para sempre, como a Adriana Calcanota, como quantas eu for. Tem uma coisa também de prazer, a impressão que dá é que a Adriana Partim Pinto tem prazer, ela está curtindo essas... A música, né? A música. Eu acho. Mais que a Adriana Calcanota, a Adriana Calcanota, eu acho que é mais sofrida, sofre mais, sente mais, é mais contida, é mais elegante, é mais clean, não sei, estou dando uma impressão de fora. Eu acho que o fato de que uma compõe a outra não compõe é que fazem essa... O negócio de escrever, de compor é que é atormentado. Cantar, embora eu não tenha nenhuma característica de cantora, eu não sou uma, assim, uma... Eu gosto muito dessa imagem de uma entrevista que eu li da Gal Costa, que quando ela era criança, ela botava uma panela na cabeça, ficava atrás de uma porta, era uma forma dela ouvir a própria voz, assim, que ela tinha um encantamento pela própria voz. Eu nunca fui assim, a minha coisa é mais ali daquele texto, de querer dizer aquelas coisas. Mas parece que a parte em Pim tem uma leveza nessa coisa de cantar, de cantar a canção dos outros, e já o lance da composição é atormentado, porque eu não sou... Eu não tenho essa... Eu não sou o Carlinhos Brown, que tem uma fluência, uma coisa de fazer música, para ele é muito natural, vai fazendo, não fica censurando. Eu tenho que tremer para fazer uma canção, é uma... É, porque, inclusive, esse disco não tem nenhuma canção da Adriana, seja qual for, e, quer dizer, é uma coisa que, no começo nem tinha, mas é uma coisa que você veio exercitando, né? Veio aprimorando nos discos, mas sempre assim, seis, sete, cinco... As minhas, né? As suas próprias, né? Eu li que você sofre, né, para compor, faz pouco, é um sofrimento, quer dizer, é isso. É isso. E como é que você resolve? Vou compor, vem uma ideia que fica te martelando na cabeça? Na verdade, as composições, numa grande maioria, eu não tenho muito método, assim, mas, na maioria, elas vêm de eu estar com o instrumento, começar a tocar canções que existem, canções conhecidas, e é assim que eu acho que nasceu a minha composição, porque eu acho que essa coisa é uma ideia darwiniana, de que a evolução vem do erro. Eu encadeio ali três acordes de um jeito que eles existem, mas aí eu erro, eu vou para um caminho que não existe, aquilo vai... aquilo se transforma mais tarde numa canção minha. E aí você muda a letra. Aí eu vou trabalhando na letra, eu começo com uma ideia de... sempre de levar de métrica primeiro, assim. Às vezes é muito difícil, por exemplo, ter que fazer canções, ter uma encomenda, alguém me pedir uma letra, e eu sinto que eu não tenho nada para dizer. Então, por que eu vou fazer uma letra se eu não sinto que eu tenho nada para dizer? Eu faria uma letra toda em silêncio, assim, uma letra John Cage. E por isso que fica torturado, às vezes, fica difícil. Mas você faz, né? Você fez muitas letras. Eu tenho feito mais. Como é que é isso? A pessoa te encomenda, te manda música ou não manda música? Nem sempre. Nem sempre. É, para mim, a coisa mais difícil. É o desafio maior. O Antônio Cícero gosta disso. Que você dê para ele uma melodia, e ali estão determinadas quantas sílabas ele vai... Com quantas sílabas ele vai brincar. Eu achava isso praticamente impossível. E consegui fazer algumas. Fiz com o Ed Mota. E fiz uma que eu gosto muito, que é uma melodia antiga já. Uma melodia do Francis e do Vinícius de Moraes. Fizeram a quatro mãos a música. E o Francis, no ano passado, me mandou para letrar. Que eu fiquei muito honrada, mas fiquei completamente paralisada. Botou uma letra numa música do Vinícius. E o Francis me deu seis meses para fazer isso e eu gastei inteirinho. Desesperado, na verdade. Só consegui fazer mesmo no último dia possível. Que música é essa? Se chama Um Sequestrador. Eu não sei tocar no violão, não posso... É, mas essa música, quem é que está cantando? O Francis gravou no disco dele. Ah, gravou no último disco dele? No último disco dele. E eu gravei junto, ele me convidou para cantar. Porque você dá as músicas e fica dado, né? Porque eu reparei que tem umas músicas que você fez para outras pessoas, mas que não estão nos seus discos. Por quê? É como se não fosse seu? Ou é para ela? Ou para ele, no caso? Às vezes é. Tem canções muito âmbara. É uma canção que eu escrevi para a Betânia. Para a Maria Betânia. Assim, enfim. É dela, é para ela. Tem outras que eu acho que eu posso gravar, mas quando eu estou fazendo um trabalho novo, eu acho que eu fico mais interessada em mostrar se eu conseguir fazer algumas canções novas, essas novas. Eu acho que é meio caso a caso, assim. Depende da canção. Você, desse livro, você fez um livro com todas as suas letras, ou pelo menos com a maioria das suas letras, que saiu em Portugal. É uma pena que não tem aqui esse livro. E nesse livro você diz que ali estão os sobreviventes, que você não rasgou, porque você rasga letras. É, não, eu nem chego a escrever. Rasgar é um pouco um exagero. Entendeu? Foi mais chato. Estava no charme. Eu não escrevo. Eu estava vendo a Marisa Monte trabalhar no estúdio. Tudo que ela pensa, ela considera uma ideia registra. É organizadíssima, disciplina. Eu não consigo ser assim. Morro de inveja, na verdade. Fico olhando essas pessoas. Eu não chego a rasgar, mas eu não chego nem a considerar, a terminar aquela letra. Eu choco fora, eu esqueço. Eu tenho uma coisa de temperamento. A minha memória é constrangedoramente seletiva. Eu sou péssimo fisionomista, não guardo nomes. Eu só faço gafes. E assim é com as minhas coisas. Então, se uma ideia, um verso, dois versos acoplados, eles resistirem à minha memória, sobreviverem a dez dias, aí eu vou e trabalho um pouco mais naquilo. Mas, de uma maneira geral, eu vou não considerando. Quer dizer, é o verso que se impõe, né? É, acaba sendo isso. Nunca eu tenha feito versos assim tão imponentes, mas é uma questão de sobrevivência, eu acho que é. Mesmo com os sons, assim, você faz uma coisa, fica super empolgada com aquilo no estúdio, com aquela gravação, aquele arranjo, aquele solo de alguém sensacional. Aí, na semana que vem, você ouve, o tempo relativiza. A CIDADE NO BRASIL No seu primeiro disco, Enguiço, de 90, você só tem duas composições suas. Uma delas, você cita a Elis. Então, sendo gaúcha também como Elis, eu te pergunto até que ponto o estilo Elis não te marcou no começo da sua carreira, né? Até nesse disco, Enguiço, você tem uma maneira de cantar muito mais, assim, encorpada, digamos assim, a voz está encorpada, a voz, e tem todo um... é uma coisa assim, mais Elis. Não sei se é uma leitura minha ou se tinha dentro de você um desejo, Elis. Eu fui muito influenciada, com muita força pela Elis, em algumas coisas, em outras não. Ou, enfim, fui, mas passei a não concordar, não me interessa tanto, não me atrai tanto. Naquele momento, meu primeiro disco é muito confuso, porque é um momento entre... Quer dizer, eu estava vindo do Rio Grande do Sul, onde eu fazia um trabalho que era de performer. Eu não era compositora, eu até podia compor, eu até podia cantar, mas eu gostava de fazer uma coisa ali híbrida entre o teatro e a música. E fazia uns lugares, assim, uns becos, um... Era uma coisa bastante alternativa, era pra ser. Eu fazia shows que eram punk, rádio, corta, estava pra fora, com fúria, assim, era. Depois fazia coisas cool, depois ficava nua no show da Rita Lee, como eu fiz. Isso era a minha persona de performer, eu não fui ficar nua no show da Rita Lee como cantora, eu fico performer. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro pra fazer esse disco e se misturaram, então, as mais compreensões das pessoas na época ali, da gravadora, do produtor, sobre quem eu era e pra onde eu estava indo. Era o que, a CBS? Era a CBS, na época. Ali é tudo confuso, assim. Mas eu achei que não seja confuso. Você era muito novinha, né, Adriana? Quando você tinha, em 90? Eu tinha, 23. 23 anos. E eu nunca tinha pensado em disco. Eu só gostava de palco, não me passava pela cabeça. Eu via as pessoas fazendo discos, demos, indo pro estúdio e eu não tinha essa... Aí, quando apareceram várias gravadoras no meu show do Mistura Fina no Rio de Janeiro, me oferecendo com um canto de sereia, vamos gravar, vamos fazer um contrato, eu senti que eu queria aquilo. Embora lá no fundo eu sentisse que aquele não era o meu momento, mas que aquilo também era uma oportunidade que eu não teria coragem de dizer, não, passa aí amanhã. Eu agarrei a oportunidade, mas aquele não era o momento de fazer um disco pra mim. Mas não foi mal ter feito um disco também. Não era por quê? Porque eu não estava concentrada nisso, eu não estava pensando nisso. Estava pensando em quê? Eu deleguei muitas decisões do meu disco indevidamente. Estava pensando em palco, em show, ainda estava naquela frequência da performance, não no estúdio. Eu não tinha uma ideia de um disco, um conceito. Se eu fosse gravar agora, eu... Então a gente foi pegando coisas que estavam no show, mas que no show eram tratadas com muita ironia, eram coisas pra rir, eram coisas engraçadas. E essa transposição do humor do palco pro estúdio é praticamente impossível, um tipo de coisa. Não imprime. Então ficou confuso, ficou bem confuso. Foi muito confuso de uma maneira geral. As pessoas se afobaram em classificar aquilo como isso ou aquilo. A grande coisa disso é que isso aconteceu muito cedo. E eu aprendi pra sempre essa lição de que não se faz disco sem desejo, e não se faz canções sem desejo de fazê-las. Enfim, pra mim não funciona. Na música Esquadros, você pergunta, eu canto pra quem? Então eu te pergunto, você canta pra quem? Você tem um ouvinte ideal na cabeça quando compõe, ou quando canta, ou quando tá num show, ou quando faz uma música, ou escolhe uma música? Não, eu acho que não. Eu acho que justamente o que eu tenho é a pergunta, né? Não tenho a resposta até hoje. Eu tenho essa pergunta, que eu acho que é uma boa pergunta. Mas... Que pergunta é essa? O que você tá perguntando? Eu acho que talvez, como essa música tá no Senhas, que é o disco que eu fui lá e peguei a rédea da coisa, depois do que aconteceu com o primeiro, talvez ela seja mais naquele momento ali específica, não sei dizer, sobre isso, afinal de contas, depois de tanto equívoco, né? Quem é que vai... Aquela é uma música de perguntas, né? É uma... Quer dizer, vamos dar uma tocada em esquadros pra gente... Pra quem tá nos vendo, saber do que a gente tá falando. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores... Passei o pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Ah, eu quero chegar antes, pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo, divertindo gente, chorando ao telefone. E vendo doer a fome, nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela. Tudo enquadrado, remoto, controle. Eu ando pelo mundo, e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado, eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela. Tudo enquadrado, remoto, controle. Essa música é uma espécie de síntese, né? A gente imagina que você está ali observando esse mundo, se perguntando, ouvindo o que o seu irmão ouve. Quer dizer, essa Adriana Calcanhoto ali, meio fazendo uma definição curta, rápida e bonita de si. O que você acha? É uma música, talvez, bem relativa ao momento que eu estava vivendo, que era esse momento, de me libertar daquelas coisas que não tinham dado certo. E por isso, me perguntar o que eu estou fazendo aqui, se é isso mesmo que eu quero fazer, tem desejo suficiente para continuar, para fazer, para fazer um disco. Eu acho que as questões eram essas, assim. Tem uma outra música sua, só que bem depois que você é cantada no seu disco de 2002, que você pergunta, para que serve uma canção? Para que serve uma canção? Pois é. Não tem nenhuma pista? Não, tem muitas pistas já dadas pelas pessoas e tudo, mas eu gosto mais da pergunta, né? Então canta para a gente, por favor. Depois de ter você Pra que querer saber Que horas são Se é noite ou faz calor Se estamos no verão Se o sol virá ou não Ou pra que é que serve uma canção Como essa Depois de ter você Poetas para quê Os deuses As dúvidas Pra que amendoeiras Pra que amendoeiras Pelas ruas Para que servem As ruas Depois de ter você No seu livro No seu livro de letras Tem algumas letras que não são música nenhuma O que é aquilo? São músicas que virão, por exemplo, surfista Não, isso são canções Então aonde? Algumas não estão Algumas assim Eu mandei para intérpretes que não gravaram Eu mesma não gravei O surfista é uma música novíssima E é feita É pelo mar Do ar poador O surfista Flana Sobre a prancha Plana Pleno Devagar Entre a água Salgada E a areia Ele vagabundeia Onda após onda O tempo passa Ele passeia Tudo são canções Eu não sentei Que ainda não foram gravadas algumas Essa não foi Tá no baú esperando o próximo Não, não é um baú Não chega um baú É rasinho É bem assim É uma pasta É um envelope É um envelope Agora, você tem toda uma relação com poetas Quer dizer Não só de compor junto Mas de citá-los Ou usar Ou musicar Quer dizer Tem o Vinícius Tem o Augusto Campos O português O Mário Mário do Sacarneiro Sacarneiro Mesmo o Alexandre O'Neill Alexandre O'Neill O português Que eu adoro Que é ótimo Quer dizer Como é que é essa sua relação com a poesia E com os poetas Como é que é? Eu adoro os poetas Adoro descobrir novos poetas E me aprofundar nos que eu já conheço E eles, os poetas, apareceram na minha vida via música A porta de entrada para a poesia Foi Maria Bethânia e seu disco ao vivo É uma coisa incrível isso Mas é verdade Eu li muito quando eu era criança Adolescente Eu me alfabetizei muito cedo Porque eu queria ler Eu queria ler Eu precisava ler E aprendi a ler muito cedo Assim, quando eu entrei para ser alfabetizada Eu já sabia ler Passei um ano entediada Esperando todo mundo aprender E eu lia muito romance Gostava de contos Gostava de crônica Eu escrevia crônica No colégio ganhava uns prêmios lá De redação escrevendo crônica Não tinha poesia Engraçado isso E a poesia entrou pela música Agora, falando em poesia Poetas, você E com essa coisa de criança Você fez um livro Pela Companhia das Letras Que é O Poeta Aprendiz Do Vinícius de Moraes Onde tem a letra Você faz a ilustração E vem um CD Onde você canta Tem a voz do Vinícius Como é que foi essa ideia De fazer esse livro Conta para a gente Quer dizer Ainda nesse viés infantil Mas só que antes Da parte empinha Não, isso era uma ideia De Eu acho que Quanto mais cedo As crianças puderem Ter contato com os poetas Melhor Então eu sempre Achei que tinha que ter Uma biografia do Vinícius Que fosse para a criança Pensava nisso Propus isso para a Luciana Moraes Vamos fazer Ela queria muito que tivesse A gente conversava Ela dizia Vamos fazer então Uma historinha Um menininho Um contra menino Não sei o que A gente pensava sobre isso Quando me deu esse estalo O poeta aprendiz É o Vinícius Pelo Vinícius Sendo o menino Que ele nunca deixou de ser Então E era uma canção Que eu ouvi muito Numa época Nessa época Que eu descobri Os autores na música Que eu comprava Os discos Eu ouvia Vinícius Toquinho E aí eu falei Não, é essa a canção Então eu tive a ideia De ilustrar a canção De desmembrar Fazer um livrinho E gravar E o projeto Foi engraçado Porque ele foi Como eu pude fazer Com calma Não tinha expectativa Não tinha um prazo Uma data Uma pressão Aí eu descobri Resolvi colocar Na íntegra Coisa que eu não sabia Que o poema Era anterior à música E ele era maior Então vamos publicar A versão integral De 1958 Que ele escreveu Em Montevidéu Aí vamos publicar A partitura Vamos fazer um glossário Porque tem várias palavras Que são ou antigas Ou nomes de brinquedos Que não existem mais Enfim O projeto foi Aí por último Encontrei aquela Reencontrei aquela gravação Tão linda Do Vinícius Lendo Dizendo aquilo Toda vez que eu ouço Eu me comovo Quando ele diz Sonhando um poeta Que quem sabe um dia Poderia ser E ali embaixo Tem o Toquinho Tocando violão Aquela gravação Ficou tudo O projeto ficou muito Eu gosto muito É porque esse Você pode participar De tudo Quer dizer Você tem essa tendência A meio Controlar Eu gosto do processo Do processo A gente vê que Seu nome está em tudo Eu gosto do processo Eu gosto de acompanhar As coisas Quer dizer Uma maneira que você tem De ser autoral De ser autoral Acho que é Você pode assinar Embaixo Adriana Calcanhoto Adriana A gente chegou Ao nosso tempo Infelizmente Então eu queria Te agradecer A entrevista E te pedir Para encerrar Cantando o calor Que é uma música Tão bonita E como vai ser o fim Termina com o derrete Eu acho que é o fim Mesmo É isso mesmo É isso mesmo Bacana Tarde e turquesa Quarenta graus Talvez porque você não esteja Tudo lateja Nada se mexe Nada se mexe Eu sonho Eu sonho nosso amor a sério E você em outro hemisfério Enquanto tudo derrete Enquanto tudo derrete Enquanto tudo parece Derrete Enquanto tudo derrete Enquanto tudo derrete Enquanto tudo parece derrete É isso mesmo Tome largas Obrigado.